Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Sou a professora Doura, para quem não me conhece, e hoje eu vou estar trazendo aqui no meu canal do YouTube Doura de Souza Crochê, esse modelinho aqui de porta-copo olho grego. Esse aqui, ó, com essas tonalidades de linha, esse aqui com esse azul mais escuro, ele faz parte de um kit que já tenho aqui no meu canal, né, o Suplá, e vou deixar o link aqui abaixo, caso você queira fazer o kit completo, tá bom? Então, na aulinha de hoje, eu vou ensinar esse porta-copo, esse aqui é igual esse, até aqui essa volta, com fio cru. A única diferença que temos é que esse aqui, ó, com esse tom de azul mais claro, eu coloquei aqui mais lequezinho, e pra isso eu fiz aqui uma adaptação, tá bom? Então, eu vou estar trazendo os materiais e fazendo aqui o porta-copo com vocês, eu vou fazer esse aqui, ó, com apenas oito leques, e esse aqui depois eu ensino pra, se você quiser fazer com mais leques, aí vai ter que fazer aqui uma adaptação, e eu vou estar fazendo com vocês, tá bom? Então, vamos aos materiais e iniciar o passo a passo. E pra confecção aqui do nosso porta-copo, eu vou usar aqui esse barroco, o Max Collo da Círculo, é o número 6, e sua cor é 2500. Essa é a mesma tonalidade do Suplá, que eu já tenho aqui, é, o passo a passo no meu canal, vou deixar o link aqui abaixo, caso vocês queiram fazer o Suplá, né, está fazendo aí o kit completo, tá bom? Então, vou usar aqui esse preto pra fazer aí o centro do nosso porta-copo, ele é barroco, viu? O fio, é, o fio 6, joguei o papelzinho fora, não sei mais a numeração da cor. É, no, no cru, é, lá no meu Suplá, eu usei o número 8, mas hoje eu vou usar aqui essa sobra de linha, número 6, né, depois o Suplá tem que ser uma peça, por ser mais delicada, aí eu vou usar aqui esse fio 6. Vou usar aqui, ó, esse azul, você olhando assim, é, acha que é preto, mas ele é um azul bem escuro. Sua cor é 2934, já esse aqui, ele é o número 8, pois eu quero usar as mesmas tonalidades do Suplá. Então, por isso, o motivo de eu usar aqui esse 8, eu não tenho ele número 6, tá bom? Vou usar a fita métrica, né, pra estar medindo o nosso porta-copo, tesoura e agulha de 3 milímetros. Então, vamos iniciar o passo a passo. Vou iniciar aqui, é, o nosso porta-copo fazendo aqui um círculo, fazendo aqui o anel mágico. Você pode fazer aí quatro correntinhas, dá certo também, hein? Então, vou introduzir aqui o meu fio, vou fazer aqui um ponto baixo, tiro, né, o anel do meu dedo. Vou fazer aqui três correntinhas pra dar altura o meu primeiro ponto alto. Aí, eu vou fazer uma correntinha que será de separação, vou laçar o meu fio e vou fazer aqui dentro do meu círculo, é, um total de 12 pontos altos separado por uma correntinha. Então, já tem dois pontos, né, essas primeiras correntes é contada aqui como o primeiro ponto, aí eu faço aqui uma correntinha, laço o meu fio, vou fazer aqui o terceiro. E vou fazer aqui um total de 12 pontos altos separado por uma correntinha. Pronto, pessoal, aqui, ó, fiz aqui um total de 12 pontos altos separado por uma corrente. Já vou ajustar aqui, ó, puxo esse fiozinho. E aí, eu vou fazer aqui uma corrente de separação, vou contar aqui, ó, vou contar uma, duas, venho aqui, ó, na terceira corrente, prendo com um ponto baixíssimo. Ó, essa parte aqui, ó, eu pego, dou mais uma puxada pra ficar bem fechadinho aqui o centro, ficando assim. Já vou alongar aqui o fio, né, pra arrematar, pois com o fio preto vou trabalhar apenas uma volta. Já vou fazer o arremate aqui, ó, vou introduzir a minha agulha aqui em cima do ponto, vou laçar o meu fio, ó, pelo lado esquerdo e vou puxar ele aqui pra trás. E aqui é só dar um nozinho, procurar dar um nozinho aqui, ó, no início. Posso dividir aqui, ó, eu gosto de fazer assim, ó, dividir as perninhas pra poder dar um nozinho e não ficar um nozinho alto, tá bom? Vocês podem fazer desta forma. Agora, pega aqui uma alcinha do fio, passa aqui, ó, três perninhas, dá um nozinho pra já deixar aqui feito o acabamento aqui do início. Com essa parte aqui, ó, pode fazer a mesma coisa, eu vou dar um nozinho, vou arrematar e eu já vou retornar aqui com o fio azul, é o fio, esse tom de azul mais claro, tá bom? Então, vou arrematando aí o de vocês, que eu vou dar um nozinho aqui e eu retorno pra gente iniciar a segunda volta. Pronto, pessoal, então, aqui, ó, eu já insiri o meu fiozinho azul, ó, esse fio mais claro, tá bom? Então, eu dei um nozinho aqui e eu vou laçar aqui o meu fiozinho, vou fazer uma, duas, três correntes, dando altura aqui o meu primeiro ponto alto. Vou laçar o meu fio novamente e vou fazer aqui nesse mesmo espacinho mais um ponto alto. Aí, eu separo aqui, ó, com uma correntinha e venho no espacinho da frente e vou fazer mais um bloquinho de dois pontos altos. Então, nesta segunda carreira, eu vou trabalhar aqui, né, bloquinhos de dois pontos altos separados aqui, ó, por uma correntinha, tá bom? Então, pra cada espacinho desse, eu vou colocar dois pontos altos. Ficando assim, ó. Pronto, pessoal, cheguei aqui ao final, né, coloquei em cada espacinho aqui da volta anterior, coloquei dois pontinhos. Vou vir aqui, ó, na terceira alcinha aqui do primeiro ponto e vou prender com um ponto baixíssimo. Aqui, eu já vou alongar, vou arrematar aqui esse fio, vou dar um nozinho e eu retorno já com o fio cru, tá bom? Ó, é só colocar aqui pro lado de trás e arrematar da mesma forma que eu arrematei o fio preto. Já estou aqui, ó, com o fio cru, já dei um nozinho, aí aqui eu vou fazer uma, duas, três correntinhas, pra dar altura aqui o meu primeiro ponto alto. E vou fazer aqui nesse mesmo espacinho, vou colocar mais dois pontos altos. Vou ficar aqui um total de três pontos altos. Vou tecer aqui, ó. Aí, eu faço uma correntinha, vou vir aqui, ó, no espacinho da frente e vou fazer mais três pontos altos. Então, em cada espacinho desses, eu vou colocar um bloquinho de três pontos altos no mesmo lugar, tá bom? Ó, e vai ficando assim, ó. Aí, eu faço uma correntinha e volto a fazer o meu bloquinho de três pontos altos juntos. Vou fazer assim por toda a volta. Eu retorno pra finalizar a carreira e iniciarmos a quarta volta. Pronto, pessoal, já fiz aqui, ó. Coloquei o bloquinho de três pontos altos pra cada espacinho aqui, faço uma correntinha, vou prender aqui, ó, no meu primeiro ponto, venho aqui na terceira corrente, prendo aqui, ó, com um ponto baixíssimo, tá bom? Bom, pessoal, eu quero falar um pouquinho em relação a esse barulho que vocês ficam ouvindo, né, pra quem tá chegando agora, não sabe. Eu moro no sítio e eu sempre gosto de fazer aqui meus vídeos aqui na minha área, aí fica aqui, né, ao ar livre e tem alguns barulhos, né, dos animais que eu crio aqui, tem galinha e, né, eu vou até vender alguns, pois tá demais o barulho. Já não vendi porque meu filho não quer vender, aí eu fico querendo vender e ele não quer, mas é necessário, pois eu moro aqui no sítio, né, e a gente sabe que tem essas características, né, de quem mora no sítio, só que tá atrapalhando muito aqui meus vídeos, peço a vocês desculpa, peço que desconsidere, tá bom? Só que assim, meu último vídeo, eu, quando a gente tá gravando, a gente às vezes nem percebe muito barulho, só que quando a gente vai editar, né, é que você realmente vê aí os barulhos externos, aí eu queria apagar o vídeo, só que meu filho disse, não, mãe, você vai perder esse tempo todo, não faça isso, então, eu acabei postando aí o meu vídeo, que é até um vídeo, é, a videoaula de um suplá, que tem um barradinho colorido. Peço desculpa, mais uma vez, peço que vocês desconsiderem, tá bom? Mas, eu realmente, eu queria apagar, mas fiquei também com, assim, sem querer, né, pois eu não disponho de muito tempo, e pra fazer tudo novamente, aí levaria mais tempo, né? Mas, eu vou procurar vender, diminuir aqui, pra ficar melhor aí, é, não ter tanto barulho, tá bom? Pronto, pessoal, e aqui, pra dar continuidade, aqui a nossa pecinha, eu vou subir aqui, ó, uma correntinha, aqui é o meu primeiro ponto baixo, venho aqui, ó, no pontinho da frente, faço mais um ponto baixo, coloquei aqui, ó, um ponto baixo, né, pra cada ponto alto, vou vir aqui, ó, no intervalo de correntinha, vou fazer um ponto baixo, e vou trabalhar aqui, vou continuar fazendo aqui essa sequência, colocando um ponto baixo, baixo, pra cada ponto alto, cada ponto de base, e onde tem aqui, ó, essas correntinhas, eu vou colocar também um ponto baixo, tá bom? Então, vou fazendo aí, os pontinhos baixos de vocês, que eu vou finalizar aqui os meus, e eu retorno pra gente dar continuidade aqui a nossa peça. Fiz aqui, ó, o meu último pontinho baixo, né, aqui, ó, no espaço, eu vou vir aqui, ó, naquele pontinho de correntinha, eu insiro a minha agulha aqui dentro do ponto, laço o fio, e faço aqui um ponto baixíssimo. Aqui, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas, pois agora a gente vai trabalhar aqui alcinhas, pra poder fazer o leque dentro dessas alcinhas, tá bom? Então, eu fiz três correntes, eu vou pular um, dois de base, venho aqui, ó, no terceiro, e prendo com um ponto baixo. Novamente, uma, duas, três correntinhas, pulo um, dois, venho no terceiro, prendo com um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, pulo dois de base, venho no terceiro, prendo com um ponto baixo. E vou percorrer assim, ó, por todas, é, por toda a lateral aqui, e retorno pra fechar a carreira com vocês. Percorri aqui, ó, toda a lateral, venho fazer aqui a última alcinha com vocês, uma, duas, três correntinhas. Vou vir aqui, ó, sobrou exatamente dois pontos, ó, vou vir aqui onde eu iniciei, é as minhas correntes, introduzo a agulha na mesma correntinha, laço aqui o meu fio e vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Aqui, eu já vou dar uma alongada, tá bom? Vou arrematar e já vou retornar com esse fio aqui na peça, tá bom? Pronto, já coloquei aqui, ó, o meu fio azul, já dei aqui um nozinho, vou fazer aqui um ponto baixo. Aí, eu vou fazer uma correntinha, que será de separação aqui entre os leques. Esse fio, eu já aproveito pra ir escondendo ele aqui, ó, quando eu for fazendo os pontos altos aqui no lequinho, ó. Vou vir aqui dentro e eu vou fazer um total de oito pontos altos. Fiz aqui, ó, o primeiro. O segundo ponto alto. O terceiro. O quarto. Fiz aqui, ó, oito pontos altos, aí eu faço aqui uma correntinha de separação, venho, ó, na alcinha da frente, prendo com um ponto baixo, faço uma correntinha de separação e vou fazer aqui, ó, na alcinha da frente, vou fazer aqui mais um lequinho. Vou colocar aqui dentro oito pontos altos. E vou repetir assim esse passo a passo por toda a volta, colocando um lequinho, faz uma corrente, aí prende na alcinha da frente, faz mais uma correntinha e volta a fazer o lequinho. De oito pontos altos juntos, tá bom? Fiz aqui, ó, os leques, né, colocando oito pontinhos pra cada leque, fiz aqui uma correntinha pra fazer a separação dos leques. Aqui, ó, eu fiz os meus oito pontos, aí eu faço uma correntinha, vou vir aqui, ó, lá onde eu iniciei naquele ponto de, aquele ponto baixo, né, aquela correntinha que eu fiz. E prendo aqui, ó, com um ponto baixíssimo. Vou alongar o meu fio. Vou dar um nozinho pra esconder aqui, ó. Desta forma, vou vir aqui, ó, no pontinho aqui, trazer aqui o meu fio pro lado de trás. Vou dar um nozinho. Vou trazer aqui, ó, pra debaixo desses pontos. Vou dividir aqui, ó, os fiozinhos, vou dar o nó. E eu retorno pra, pra mim, medir aqui o nosso porta-copo. Já cortei, né, aqui as pontinhas de linha e vou medir aqui, ó, o tamanho do porta-copo. Ele tá medindo aqui, ó, 15 centímetros de diâmetro. Eu fiz aqui esse tamanho e achei que ficou bem legal, tá bom, pessoal? Só lembrando que esse porta-copo, ele faz parte de um kit que eu já tenho aqui a videoaula no meu canal. Vou deixar o link aqui abaixo pra vocês, caso vocês queiram fazer o kit completo, tá bom? Então, eu fiz esse aqui, ó, apenas com oito leques. É, trabalhei aqui esses lequinhos com o fio oito. Esse aqui, ó, que eu vou fazer agora com vocês... É, até aqui, é, nessa volta com o fio cru, essa volta que eu faço três pontos altos e uma correntinha. Então, até aqui é a mesma, tá bom? Eu vou voltar a fazer com vocês a partir aqui dessa segunda volta aqui, ó, confeccionada aqui com o fio cru. Depois, eu vou fazer aqui uma adaptação, certo? Então, se você quiser aprender esse modelinho aqui também, é, tá aumentando aqui os lequinhos, eu vou voltar fazendo com vocês. Voltando aqui, ó, pra fazer esses lequinhos aqui com vocês. E pra fazê-los, é, temos que fazer aqui uma adaptação nesta volta. Então, até aqui, esta volta, é, com o fio cru, foi igual a esse aqui. A partir desta volta aqui em pontos baixos, é, a única diferença que vai ter nele é que ao invés de fazer um pontinho baixo aqui nesse intervalo, eu vou fazer dois pontos baixos. Mas aqui, ó, é igual a outra, o outro porta-copo. Eu já fiz aqui uma correntinha, que é o meu primeiro ponto baixo. Vem aqui, ó, no ponto da frente, faço um ponto baixo, no ponto seguinte, um ponto baixo. E nesse intervalinho aqui, eu vou fazer dois pontos baixos, fazer aqui um aumento, tá bom? Então, essa é a única diferença que temos em relação a esse aqui. Aí, eu volto a fazer aqui, ó, um ponto baixo pra cada pontinho de base. Desta forma. E aqui no intervalinho, eu faço dois pontos baixos. Vou fazer essa sequência por toda a lateral. Fiz aqui, ó, a volta completa, né, de pontos baixos, colocando um ponto baixo pra cada pontinho de base. E aqui no intervalo, eu coloquei dois pontos baixos. Então, já fiz aqui, ó, os últimos pontos baixos aqui em cima dos pontos altos. Aí, aqui eu vou fazer dois pontos baixos. Vem aqui, ó, no meu primeiro ponto, ponto de correntinha, eu introduzo aqui dentro, prendo com um ponto baixíssimo. Vou fazer uma, duas, três correntinhas. Vamos trabalhar argolinhas, só que vamos ter que fazer aqui uma adaptação. Então, fiz aqui, ó, três correntes, vou pular um, dois pontos de base. Venho aqui, ó, no terceiro ponto, prendo com um ponto baixo. Mais uma, duas, três correntinhas. Novamente, eu pulo aqui dois de base. Prendo aqui, ó, no terceiro com um ponto baixo. Faço mais uma, duas, três correntes. Pulo dois pontinhos de base. Venho no terceiro e prendo com um ponto baixo. Então, fiz aqui uma sequência de três alcinhas, confeccionada com três correntes. Pulei dois pontos de base e prendi no terceiro com um ponto baixo. Vou fazer aqui uma adaptação. Faço uma, duas, três correntes. E ao invés de eu pular aqui, ó, dois pontinhos de base, prendendo o terceiro, eu vou pular um ponto de base e prendo aqui, ó, no segundo ponto. Fiz aqui a minha primeira adaptação. Aí, eu volto a fazer a sequência de três alcinhas, confeccionadas com três correntes, pulando dois pontos de base. Então, vou fazer aqui a minha segunda sequência, né? Vou fazer uma, duas, três correntes. Vou pular dois pontinhos de base, venho no terceiro, prendo com um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, eu pulo dois pontos de base, venho no terceiro, prendo com um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, pulo um, dois, venho no terceiro, prendo com um ponto baixo. Então, fiz aqui mais uma sequência de três alcinhas, confeccionadas com três correntes, pulando dois de base. Aí, eu volto a fazer aqui uma adaptação, faço três correntes, não pulo dois pontos de base, vou pular apenas um. Venho aqui, ó, no segundo, prendo com um ponto baixo. E vou repetir essa sequência por toda a lateral. Então, fiz aqui uma adaptação, eu vou voltar a fazer a sequência aqui, ó, de três alcinhas dessas, confeccionadas com três correntes. E vou pular, é, dois pontinhos de base, aí eu volto a fazer mais uma adaptação, tá bom? Vou fazendo aqui o meu, vocês vão fazendo o de vocês, que eu retorno pra gente finalizar a carreira. Pronto, pessoal, eu já percorri aqui, ó. Está faltando aqui apenas alguns pontos pra mim finalizar a volta, e não vai dar pra gente continuar fazendo aquela sequência de três alcinhas, pulando dois de base. É... Eu fiz aqui, ó, a minha última adaptação, né, pulando apenas um pontinho de base, só que aí eu inicio fazendo aquela sequência lá, ó. Vou fazer um, dois, três correntinhas, e vou pular dois de base. Se tivesse mais pontos, eu ia continuar fazendo, só que eu tenho aqui apenas um ponto. Só que não tem problema, eu vou fazer aqui três correntes, e vou vir aqui, ó, no início, onde eu iniciei as correntinhas, vou introduzir aqui a minha agulha, e vou prender com um ponto baixíssimo. Então, esse lequezinho, eu tenho que trabalhar múltiplos de três e mais um. Então, desta forma, você pode fazer aí, pode adaptar pra qualquer tamanho de porta-copo ou de suplá, tá bom? Você tem que prestar atenção aí, é, a quantidade de alcinhas. Você vai ter que ter aí, é, múltiplos de três, mais um. Então, pra que dê certo aqui esse motivo, eu tenho que ficar com vinte e dois, é, com vinte e duas alcinhas dessas aqui, ó. Então, eu vou contar aqui, ó, pra vocês, vocês vejam se vocês ficaram aí com vinte e duas alcinhas, tá bom? Então, eu tenho aqui a primeira, ó, aí, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um e vinte e dois. Então, vinte e um é múltiplo de três, e mais um, pra poder dar certinho aqui, é, a quantidade de lequinhos, tá bom? Então, agora, aqui eu vou arrematar o fio, fiz aqui o ponto baixo, né, eu alongo o fio, e vou dar um nozinho. E eu já vou voltar aqui com, com esse fio, pra gente fazer aqui, é, o lequinho, certo? Inserei aqui, ó, o meu fio, dei um nozinho, tá bom? Você pode inserir em qualquer alcinhas dessas aí. Então, fiz aqui o meu nozinho, vou introduzir aqui a minha agulha, vou fazer aqui um ponto baixo. Esse lequinho, diferente desses, a gente vai trabalhar, é, vamos, vamos fazer aqui, ó, o ponto baixo, e não vamos fazer aqui esta correntinha de separação, tá bom? A gente fez essa correntinha aqui, porque como era menos leques, então, tínhamos que deixar essa correntinha pra que não ficasse repuxando, tá bom? Só que esses aqui, como tem uma quantidade de leques a mais, vamos fazer apenas aqui, ó, o ponto baixo. Aí, eu laço aqui o meu fio, ó, vou vir aqui na alcinha da frente, e eu vou trabalhar aqui meus pontos altos. Já vou aproveitar, ó, pra esconder aqui esse fiozinho. Ó, faço aqui um ponto alto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. Fiz aqui, ó, sete pontos altos. Vou vir aqui, ó, sem nenhuma correntinha de separação, vou vir aqui e vou prender com um ponto baixo. Aí, eu faço aqui, ó, laço o meu fio, vou vir aqui, ó, na alcinha da frente, vou fazer outro lequinho. Faço um ponto alto. Segundo. Terceiro ponto alto. O quarto. Quinto. O sexto. Sempre é colocando aí do ladinho, tá bom? Vai afastando. Fiz aqui sete pontos altos, vou vir aqui, ó, na alcinha da frente, prendo com um ponto baixo. E repito, né, por toda a volta, colocando aqui sete pontos altos, aí vai na alcinha da frente, prende com um ponto baixo, e inicia fazer o lequinho. Vou fazer aqui os meus, eu retorno pra finalizar a volta e medir pra ver se vai ficar do tamanho do outro porta-copo, tá bom? Então, fiz aqui, ó, meus lequinhos, coloquei aqui o último sete pontos altos, vou vir aqui, ó, onde eu iniciei fazendo aquele ponto baixo, introduzo aqui a minha agulha, ó, vou laçar o fio e vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Aqui eu já alongo, vou dar aqui um nozinho, vou arrematar, e eu retorno pra gente fazer aqui a medida, ver se ficou o mesmo tamanho, tá bom? Então, do porta-copo. Já cortei aqui, ó, todas as pontinhas de linha e ficou aqui um acabamento bem legal, ficou aqui uma peça bem bonita. É, vou medir aqui, ó, pronto, ficou medindo aqui, ó, o mesmo tamanho, 15 centímetros, então, a única diferença é a quantidade, né, aqui de lequinhos, tá bom? E vou deixar aqui o link da videoaula do meu suplá, que eu fiz, usando aqui esses mesmos tons de linha, vou deixar o link aqui abaixo, caso você queira fazer aí o kit completo, tá certo? Então, cheguei aqui a mais um final de uma videoaula, agradeço a você que teve paciência, né, e que ficou comigo até agora. Se você tiver gostado aqui desse modelinho de porta-copo, não esqueça de deixar aí o seu joinha. E você que está chegando agora no meu canal, se ainda não é inscrito, peço que se gostar aqui do meu trabalho, se inscreva e ative o sininho, tá bom? Pra ser notificado todas as vezes que eu estiver postando. Peço que me siga também lá na minha rede social, Instagram, arroba Dorade Souza. Inclusive, eu peço que se você fizer essa peça assistindo aqui a minha videoaula, me marque, tá bom? Pra mim poder estar compartilhando o trabalho de vocês na minha rede social. Então, pessoal, peço desculpa mais uma vez aí pelo barulho aqui, os barulhos externos. Fiquem todos com Deus, um grande beijo e até o próximo vídeo.